Música Faço as pazes lembrando Faço as tardes tentando Me telefonando Cartazes te procurando A aeronave segue pulsando Sem você deslocar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas no fundo Para fora do teu copião Eu te espero ver Fica longe com os meus pés Porque eu te sinto também Por que eu te amo Eu te peço bem Diga que você me quer Porque eu te quero também Porque eu te amo Eu te peço bem Diga que você me quer Porque eu te quero também Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo